Muito obrigada pelo convite, o passadorzinho está aqui, obrigada. Bom, prazer, prazer estar aqui com vocês hoje. Aliás, vir para o Rio de Janeiro é sempre um prazer, não tem coisa mais linda do que essa cidade no mundo. Ainda fiquei num hotel lindo de frente para a Bahia, nossa, difícil é vir trabalhar, não sei como é que vocês conseguem, é a parte mais difícil. Bom, eu vim aqui trazer um pouquinho para vocês alguns dados de panorama digital. Eu trabalho na Comscore, sou responsável pelas operações da Comscore no Brasil. A Comscore é uma empresa que faz medição de audiências digitais. O que a gente faz é entender o que o usuário faz, o que as pessoas fazem no ambiente digital e dar insights para vocês e para todo mundo que tem que vender, planejar e viver nesse mundo tão mutante que é o mundo digital. Então, é um panorama geral que eu acho que pode ajudar aí o resto do dia e vocês também terem algumas reflexões sobre o que está acontecendo. Opa, isso aqui eu tenho que apontar. Pra cá. Bom, a nossa agenda, eu vou falar só um pouquinho de multiplataforma, o que é o conceito de multiplataforma. Mobile, vídeos online, mídias sociais e e-commerce. Vou trazer alguns dados regionais também que eu achei que era interessante para diferenciar um pouquinho o Rio do resto. Quando eu falo Rio, estou falando de estado, a gente não está falando de cidade, a gente está falando de estado, Rio de Janeiro. Primeira coisa é multiplataforma. Acho que mais do que ninguém, vocês sabem da importância do mobile hoje em dia. E existe uma grande dificuldade, ou existia até pouco tempo, uma grande dificuldade de entender quem são essas pessoas em ambientes diferentes. A gente sabe que a maioria das pessoas que consomem digital consomem de mais de uma forma. A gente passou por uma época que era tudo desktop, depois foram entrando outras plataformas e foi complicando a nossa vida, de quem mede isso, porque além de medir o que se fazia em cada uma dessas plataformas, a gente tem que medir também se é a mesma pessoa que está fazendo isso. Se você olhar independentemente cada uma das plataformas digitais, dos devices, a gente fala que no Brasil, dentro da metodologia, a gente tem 81 milhões de usuários de desktop, 75.4 de smartphone e 12.4 de tablet. E aí já começamos a fazer uma conta maravilhosamente errada, 81 e 75 mais 12. 81 e 75, 136, 147 mais ou menos. Só que não. Por quê? A gente sabe muito bem que quando a gente fala de digital, a gente não pode considerar que cada um desses usuários são bolsos, carteiras, pessoas, clientes. A gente fala usuário como se fosse uma entidade. E aqui a gente tem que transformar essa entidade em gente. Então a gente hoje conta com uma população digital combinada de 105.7 milhões de usuários. Que é o que a gente considera gente. Gente. Não é usuário. Não é browser. E a gente consegue fazer essa identificação de quem consome mais do que uma plataforma. Ainda tem gente que consome uma plataforma só, mas isso está mudando cada vez mais. Bom, e o mobile nisso? Tem duas coisas que a gente mede. Uma é pessoas, usuários e o tempo que eles dedicam a cada uma das atividades que eles fazem. Então dispositivos mobile hoje correspondem a 71% do tempo digital gasto no Brasil. Esse é um insight bem interessante, porque você fica pensando durante bastante tempo. Poxa, as pessoas migraram. Eu não uso mais desktop, eu migrei para o mobile. Não é isso que acontece. O que acontece é que a gente se digitalizou muito mais. A gente não deixa de usar o desktop. Se você olhar esse gráfico que eu estou trazendo aqui, o tempo digital nunca foi tão grande. O azul escuro é desktop. Ele praticamente não mudou muito o tempo que a gente continua utilizando um desktop. Porque a gente precisa, a gente trabalha no desktop, a gente faz coisa no desktop. Ninguém largou o desktop completamente. Até deve ter quem largou. Mas o que a gente fez? A gente passou a acrescentar ao desktop outros devices na campanha o dia inteiro. Às vezes até concomitantemente. Você está no computador e usando um celular. Então eu acho que o primeiro mito aqui é essa questão da migração. Não é uma migração, é uma soma de tempo digital. A gente passou a passar grande parte da nossa vida na frente de uma tela. Muito mais do que a gente fazia antes. Somando o tablet. Às vezes você via a TV. A TV você não estava conectado digitalmente. Agora, normalmente você está. Ou por um celular, ou por um tablet, ou por um computador, ou pelos três juntos abertos ao mesmo tempo, enquanto você está tentando ver uma série da Netflix. Que é a nossa vida. Então o que sobrou é pouco tempo offline. A gente não é mais offline. No passado a gente ligava, fazia... Ligava na internet, acabou. Era o seu tempo digital. Hoje isso não existe mais. Nós somos seres digitais e digitalizados. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente acorda de manhã já pelo despertador digital. E assim vai. Então isso é um insight interessante. Aí outra coisa, antes que eu... Que é o que acontece, é que isso cresceu. Se você olhar de um ano para cá, nem um ano, é um ano, de outubro do ano passado para agosto, o que está crescendo e continua crescendo. Desktop continua mais ou menos igual, mas o mobile vai crescendo bastante. E o mobile ocupa hoje dois em cada três minutos. E aplicativos correspondem a mais da metade do tempo digital. Esse é um outro insight interessante. Ah, que legal, as pessoas estão navegando um monte no mobile. É. Então, só que o que elas fazem? Elas usam aplicativos. Se vocês olharem, o tempo que vocês estão na vida a passeio num celular é muito pouco. O que a gente faz normalmente é abrir com fidelidade alguns aplicativos, principalmente relacionados com serviços e mídias sociais. Essa é a maior parte do que a gente faz. A pessoa não fica lá num braço, olhando de um lado para o outro, pensando na vida. As pessoas usam alguns aplicativos com muita frequência e usam muito esses aplicativos. Por isso que esse tempo de aplicativos é assim, tão maior que qualquer outro tempo. Que é um perfil completamente diferente de um perfil de desktop. A gente tem uma tendência muito maior dessa dispersão no desktop, por não ter tantos aplicativos, a maioria dos desktops, a gente acaba utilizando muito browser e muita navegação, sendo que no mobile isso é diferente. Isso muda esse relacionamento de vocês também, com clientes, com usuários. Porque é muito difícil fazer alguém baixar um aplicativo e se ele baixar esse aplicativo, será que é o aplicativo que ele vai usar? Quem não baixa o aplicativo que usar muito acaba deletando. Então vamos para o browser, mas ele tem que clicar onde? Num banner que vai parar na minha loja, mas na minha loja... Pô, é legal que ele tivesse o aplicativo. Então vamos fazer uma versão web. E é essa a discussão que a gente traz. Acho que o mais importante é entender esse cenário para tomar decisão. Onde a gente investe nesse desenvolvimento. Aí a gente fala dos usuários multiplataforma. Aqui tem uma divisão por idade. A gente percebe também que, dependendo da idade, cada um de vocês tem um público-alvo aí, que trabalha com mais... Tem um primeiro, segundo, terceiro em ordem, mas tem alguém que é mais importante. Então quanto mais jovem esse público, a gente vê que ele tem maior tendência em usar mais de uma plataforma. O público mais velho, vocês olharem a última coluninha ali, a gente vai ver que eles ainda... Tem muita gente acima de 55 anos que ainda usa praticamente só desktop. Não faz grandes coisas em outros aplicativos. Agora, no pessoal mais jovem, isso aí é bem menor, 18 anos, eles ainda não estão trabalhando tanto. Então muita coisa se resolve pelo celular. Quando você vai nessa idade intermediária, de 18 a 54, você vê que tem meio que um equilíbrio aí. Porque você tem que usar o desktop, mas você também já usa muito o mobile. Então, já dá para ver o seguinte. Primeiro, não dá mais para fazer uma coisa e não a outra. E dependendo da idade de com quem a gente vai se comunicar, tem mais ou menos importância cada uma dessas plataformas. Bom, alguns dados de mobile. O que aconteceu com o mobile? O azulzinho aqui mais claro é o desktop. Aí você fala, está bom, eu vou trabalhar por enquanto só no desktop, tem bastante gente vindo. Bom, o incremento de audiência que a gente traz com o mobile, ele hoje representa, hoje é um pouquinho mais velhinho esse dado, mas até está um pouco maior do que isso, 49% a mais de audiência eu consigo com o mobile do que se eu trabalhasse unicamente com o desktop. Então, é uma audiência que é adicional, incremental. Tem gente que só usa desktop, tem gente que só usa mobile. Bom, se eu só trabalhar no desktop, eu vou estar perdendo 49% do meu potencial relacionamento com pessoas. Então, você está perdendo metade do público. Hoje é perder metade do público, porque você não vai achar essas pessoas no desktop, pelo menos em grande parte das plataformas que a gente está falando. Bom, e onde que eu vou investir? Quais são os sistemas operacionais? E onde é que os brasileiros estão navegando? Que tipo de aparelho? O Android ainda é o sistema operacional mais utilizado, principalmente por uma questão de custo. A gente tem uma tendência de falar, nossa, tão grande o iOS, etc. Mas quando a gente olha para o brasileiro, passa a ser o tablet mais, porque a gente tem os tablets da Apple que são bastante mais acessíveis e que todo mundo gosta de tablet. Mas quando a gente fala de mobile, representa só 10,5%. E quando a gente vê o Android, está aí com 83% de utilização. Então, não... Ah, então tá, vou fazer só Android, não vou fazer nada para iOS. Depende, porque às vezes justamente o teu filé mignon está ali. Então, é uma decisão também de custo, junto com uma decisão. Mas quando a gente faz uma campanha online, a gente pode, na maior parte dos ad servers, inclusive a gente entender, separar essa campanha, o que vai para iOS, o que vai para Android, e começar a ver se essa performance realmente é diferente. E, inclusive, fazer segmentação hoje baseada nisso. São públicos diferentes, certamente. E vale a pena a gente conhecer essas diferenças de público também. Bom, quem manda mais aqui? Isso aí é um pouquinho assustador. A gente vê que os principais... Isso aqui é um ranking de visitantes únicos para a plataforma. A gente vê os grandes aí, o Google Sites, o Facebook, liderando no mercado brasileiro. Tem quase que uma penetração aí que passa de 80%, 90% dos casos. E aí, como que as pessoas utilizam isso aqui? Por que são essas coloridinhas? Tem muita gente que utiliza, por exemplo, o Google só no desktop, que é o azul escuro. E tem gente que utiliza só no mobile. E 44%, esse meio aqui, são as pessoas que utilizam das duas formas. Então, a maioria dos sites, se você olhar aqui, já é acessado de uma forma e da outra também. Mas não na mesma proporção. Dependendo dos acessos, tem plataformas que são mais acessadas por desktop, ou outras mais por mobile. E a pergunta é, vocês conhecem esses dados exatamente das plataformas de vocês? Eu acho que isso é a coisa mais importante da gente conhecer. Qual é essa proporção? Qual é o multiplataforma? Gente que se eu não pegar aqui, eu pego ali. E gente que eu não pego de jeito nenhum, se eu deixar de fazer uma ação importante, ou de fazer um desenvolvimento em uma dessas plataformas. Essa é a lista aí dos principais. Com relação a marcas de aparelhos, Samsung e Motorola dominam o mercado, justamente porque utilizam sistemas operacionais mais utilizados, e vice-versa. E por isso que todo mundo usa mais Android, porque está também nesses aparelhos. Então, você vê aí que você tem essa penetração muito grande de Samsung, hoje, aí com alguns probleminhas, Motorola, e vamos acompanhar, LG, Apple, Sony e os outros. Vamos ver essa tendência aí nos próximos anos, vou ver se no ano que vem a gente traz aí uma evolução, se isso mudou. Bom, e o tempo em categorias gerais? Aqui eu estou falando, depois eu vou fazer um detalhe mais de e-commerce, mas aqui em categorias gerais de navegação. A gente classifica, é uma classificação mundial, de categorias de sites. Quando a gente fala de social media, se você olhar, 75% do tempo utilizado em social media é mobile. E só 25% é desktop. Quando a gente olha em games, ali, 5 para lá, é mais ou menos a mesma coisa. Mas quando a gente olha por categorias de entretenimento, portais, a gente tem uma participação muito grande ainda em desktop. Provavelmente para ver telas maiores, para ver vídeo, para você acessar conteúdos mais, que exigem um pouquinho mais. E aí, o que mais? Varejo é mais, a gente está olhando ali retail, retail como um todo, qualquer site relacionado com retail, é uma participação parecida. A gente tem 46% de desktop, 54% de mobile. E assim vai. Então, a gente tem os tempos também, não só o número de usuários, mas o tempo que se gasta. Tem coisa que a gente não faz no desktop, tem coisa que a gente não faz no mobile. Nós somos várias pessoas, dependendo do device que você está, o teu comportamento é completamente diferente. Tem gente que só acessa o site do banco do computador de casa. Tem gente que só acessa do mobile porque gosta de acessar no mobile. Então, o mesmo indivíduo tem comportamento completamente diferente dependendo do que ele está usando, o que ele está querendo fazer e o aparelho que ele está utilizando naquele momento. Então, média é uma coisa muito complicada. A gente tem que entender o que cada um, para cada um de vocês, faz nessas plataformas. Falando de vídeos, aqui só uma pinceladinha de curiosidade. O YouTube e o Facebook, a gente sabe, são responsáveis pela metade dos conteúdos vistos em vídeo. YouTube, 37,4%. Facebook, 13,4%. Agora, uma coisa interessante, começou a aparecer esse ano, na nossa categoria, os vídeos de Netflix, que não apareciam antes e agora já estão aparecendo dentro dos dez mais importantes, confirmando essa tendência de consumo digital, de conteúdos feitos ou não, especialmente por digital. E aí a gente começa a ter dificuldades até de classificar se um conteúdo é digital ou se ele não é. Se é um filme que foi feito para o cinema, passou na Netflix, ou um filme da Netflix que passou na TV, enfim, a gente começa a ter aí toda uma discussão que está sendo trazida, que os vídeos escaparam das plataformas onde normalmente vão. Com relação a mídias sociais, o brasileiro, a gente sabe disso, todo mundo já cansou de falar desse dado, que ele consome muito mídia social. Hoje a gente tem 85,9 milhões de brasileiros que acessam redes sociais, apenas no Brasil, que é mais ou menos, se você somar os usuários de desktop da Argentina, Chile, Colômbia e México vai dar mais ou menos o mesmo número de usuários. No brasileiro, não só ele acessa muito, mas como ele acessa muito, ou seja, tem muitos que acessam e muito tempo. A gente tem essa característica de gostar muito da comunicação. E no Brasil, as mídias sociais representam um em cada quatro minutos gasto na internet. A gente fica bastante tempo. Mídias sociais, que eu falo aqui sem todas as redes. Mas se a gente olha aqui, os aplicativos de redes sociais são os principais. Rede social é o que você mais usa por aplicativo. Dificilmente a gente vai falar assim, vou entrar no Facebook, no mobile, vou digitar www.facebook. Dificilmente. Porque como ele tem uma recorrência muito grande, é um aplicativo que é o primeiro que as pessoas baixam. Comprei um telefone, tem Facebook? Tem WhatsApp? É a primeira coisa que as pessoas fazem. Se tiver Facebook e WhatsApp, já relaxei. Isso já é um smartphone. dali para frente a gente continua. Então, eles são quase que defô. Se você fala de um smartphone, os aplicativos de redes sociais e os de serviços e comunicação, eles fazem parte do nosso dia, da nossa rotina e estão hoje pegando o lugar do que a gente fazia através de telefonia. A gente passou a mudar. Então, também é um pensamento bem legal a gente ver. Legal. É legal a gente saber. O cara está há muito tempo ali. Onde o cara está? Está lá no Facebook e no WhatsApp. E, justamente, o Facebook e o WhatsApp representam quase um terço do tempo total gasto na internet. O povo não está trabalhando tanto. Quer dizer, o WhatsApp a gente até usa para trabalho, mas a maior parte não é. A gente até fala assim, tudo bem, a gente vai atrasar no grupo da empresa, já estou chegando. Mas o tempo mesmo que a gente fica conversando é muito mais entretenimento, é muito mais vida pessoal, muito mais amigos. e relacionado justamente com isso, o Facebook. Aqui você olha o total digital, que seria uns 30,5%. Obviamente, o desktop, praticamente todo ele é do Facebook, é do WhatsApp. Quem usa o WhatsApp no desktop é muito pouca gente. Recomendo ter, me salvou um dia que eu esqueci o celular na casa de uma amiga. Eu entrei, olha só, isso aqui está funcionando, mandei mensagem para ela e o telefone estava lá. Foi incrível. Porque se a gente perde o WhatsApp, a gente não acha nunca mais as pessoas. Nunca mais. é a única relação às vezes que a gente tem. Mas é muito pouca gente que usa. E quando a gente vê aqui o mobile, a gente tem de tudo. Tem o Facebook no mobile, tem o WhatsApp no mobile, que é o que faz com que esse tempo aí do mobile seja maior. Aí fizemos um corte. Isso tudo que eu falei até agora é brasileiro, tudo, geral, consumo de plataformas digitais do Brasil. Aí fizemos um corte. Vamos falar só de e-commerce. Então, pincei dos nossos dados só a categoria e-commerce. Bom, o que está acontecendo com a categoria e-commerce? O desktop não aumentou muito. Na verdade, se você olhar o número de usuários desde setembro de 2015 até um ano para cá, não teve grandes variações. Um pouquinho, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da época, mas assim, não cresceu. e até tem uma tendência aí que não parece muito de crescimento. Óbvio que aí a gente também tem esse novembro, dezembro, que a gente sabe que tem alguns picos, mas ficou mais ou menos estável. Não dá para dizer que teve nenhum grande aumento. Agora, já a categoria mobile, sim, aumentou muito o número de usuários. Você vai vendo que a gente passou de 36 milhões de usuários para 47 milhões de usuários nesse período aí que a gente está medindo. As categorias mais acessadas dentro da categoria de retail, aqui não é só e-commerce mesmo, de transacional, mas tudo que tem a ver com retail, as mais acessadas são eletrônicos, sites de comparação de preço, vestuário, que é justamente o que ela estava falando de moda, de vestuário, é uma categoria extremamente importante, muito acessada, lojas de departamento, artigos esportivos, e assim vai. Isso aí que a gente chega a ter 100 itens nessa categoria, mas essas são as categorias mais acessadas e que a gente tenta trabalhar também com mais atenção acompanhando essa evolução. No Brasil, já falei isso antes, aqui só vou trazer de novo, porque antes isso aqui era uma coluninha só do gráfico anterior, 54% do tempo gasto em retail é mobile e 46% desktop. Então já passou aí o mobile desktop. Quando a gente fala muito portais de notícias, muitas categorias, isso já está acontecendo. também no número de usuários. Então, as duas coisas, qual é o tempo gasto e quantas pessoas. São duas métricas que a gente super recomenda que vocês acompanhem separadamente, quantas pessoas e quanto tempo. Uma métrica de volume de audiência e a métrica de engajamento. Uma pessoa que gasta muito tempo em uma plataforma de e-commerce é bom? Pode ser, se ela estiver fazendo coisas produtivas, ela pode estar perdida. Também. Então a gente tem que entender um aumento de um tempo por usuário na plataforma. Está fazendo o quê? Ele está procurando mais coisas, achando, se interessando, ou ele está indo, voltando, desistindo, vindo de novo, não acha que queria. Talvez não seja uma coisa tão boa se ele realmente, talvez ele quisesse mais rápido estar resolvendo aquilo. Ou preenchendo um cadastro de 45 páginas. Eu acho que isso não é legal. Ele ficou um tempão, mas não é bom isso. Talvez se fosse o tempo todo no cadastro, melhor resolver isso mais rápido. Então a gente tem que pensar também o que esse tempo gasto significa. Então com relação às outras categorias, é uma categoria que está bem aqui na medida. Quando a gente fala de engajamento, a gente vai usar o total de minutos. Então quando a gente fala, isso aqui é só categoria também de retail. Se você olhar o desktop, o engajamento, ou seja, o tempo de minutos, o número de visitantes é mais ou menos igual, quer dizer, aumentou uns 4% na média, mas é mais ou menos igual, e o total de minutos não cresceu. As pessoas no desktop também não estão fazendo mais coisas do que elas faziam. Elas entram no mesmo tempo que elas gastavam, elas continuam gastando. O mobile já tem as duas coisas. Não só a gente aumentou 12% o número de pessoas acessando, mas estas mesmas pessoas aumentaram 17% o tempo que elas utilizam nas plataformas mobile. Bom, seria muito bom se isso representasse também a mesma receita. mas nem sempre é assim. E eu acho que é uma dificuldade de... Não é dificuldade, é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, a gente não tem um dado exato para o Brasil sobre isso, mas a gente trouxe para vocês um estudo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o e-commerce cresceu um monte, o e-commerce cresceu 8%, a categoria retail não cresceu, uma economia mais ou menos estável, cresceu só 1%, em termos de retail como um todo, on e off, quando você vê o e-commerce cresceu 8%, o que já é incrível, numa situação mais ou menos de estabilidade, e o e-commerce cresceu 56%. foi um crescimento incrível nos Estados Unidos. Agora, quando a gente olha com relação ao tempo que é gasto, isso aqui é dado dos Estados Unidos, mas é um insight muito legal que eu queria dividir com vocês esse insight aqui. O tempo gasto não é proporcional ao gasto em dinheiro. O fato da pessoa ficar mais tempo no mobile não está sendo proporcional o quanto dinheiro ele efetivamente converte no mobile. Por quê? Não sei, tá? Eu meço e posso dar algumas coisas que a gente pensa. Tem muita gente que, por exemplo, acessa no mobile, acha ruim, volta e compra um desktop. Pode ser? Ou, gente que acessa no mobile, acha muito legal, achei o produto que eu quero, vai lá e compra numa loja física. Pode estar acontecendo também. Então, eu acho que outro insight legal é medir se a proporção de usuários e tempo que vocês têm no mobile é similar à porcentagem de receita que está vindo dali. E investigar a fundo onde está essa diferença. Porque se alguém entra no mobile e acaba convertendo no desktop, ok, mas talvez nessa conversão não converteu de você. Ele desistiu, voltou, viu outro banner, entrou no Google de novo, viu outra oferta, ela acabou convertendo, mas não foi ali. Então, a gente está bem preparado para convencer, o mobile a gente sabe que tem suas dificuldades, o tamanho, o tempo que demora para carregar as coisas, tem gente que se sente meio inseguro de fazer, botar ainda todos os dados ali. Mas eu acho que é um gap super importante que está sendo um dos maiores desafios para as lojas americanas é tentar entender o que está acontecendo com esse gap. Porque imagina, você vai todo mundo para o mobile e aí, eu não vou converter no mobile, o cara vai largando o desktop, vai para o mobile, legal, está todo mundo ali. E aí o cara vai comprando na loja. Não, a gente sabe também que tem uma parte de busca, mas é legal a gente conhecer isso. E aqui falando especificamente do Rio de Janeiro, eu pedi também para o pessoal pensar aqui alguns dados interessantes para ver o que o Rio de Janeiro tem de diferente do Brasil. São dados que dificilmente a gente tem em tempo, deu um trabalhinho ali a gente puxar, mas o que a gente viu? Então, que o sul e o sudeste na categoria de e-commerce, na categoria de e-commerce no sul e sudeste, predomina o acesso por desktop, no centro-oeste por mobile. Então, a gente vê aí que isso é a porcentagem do Brasil por região em que você tem essas categorias, mas quando a gente olha na região sudeste, você acaba tendo ainda aí uma maior acesso por desktop. Por quê? Não sei direito, isso vocês vão me ajudar a responder. Mas a gente tem alguns insights, por exemplo, em algumas regiões onde muita gente pulou desktop, tem só mobile na mão, talvez seja por isso. Menos gente tem um desktop e um mobile. Tem gente que não trabalha necessariamente com computador ou não faz coisas no computador e pulou e faz direto no mobile. Pode ser um insight. Regiões onde você tem uma industrialização maior, mais gente trabalhando em escritório o tempo todo, talvez isso mude com outros perfis. Mas é só um insight, não quer dizer que seja essa a resposta. Mas é interessante, se vocês trabalham com várias regiões, além daqui, perceber essa diferença regional. Fazer uma levantadinha aí e ver para as diferentes regiões, diferentes estados, como é que está acontecendo. O que mais? Também o Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior audiência na categoria de retail. A gente está falando aqui de São Paulo, com 21 milhões de pessoas acessando. Minas Gerais está ruimzinho, porque isso aqui não está colorido, está uma ordemzinha, mas se você procurar ali, São Paulo, 21 milhões, Minas Gerais, 8 milhões e 800, em seguida vem o Rio de Janeiro com 7 milhões e 884 usuários, o que é bastante em proporção à quantidade de usuários digitais. então o Rio de Janeiro, eu tentei procurar o que tinha de diferente no Rio de Janeiro e a gente se surpreendeu, que é o estado com a maior penetração em retail, ou seja, para o número de usuários, o pessoal do Rio de Janeiro gosta muito de acessar sites de retail, mais do que os outros estados. Realmente tem uma tendência grande, e aí a gente tem que entender por quê, que proporcionalmente ao número de usuários, tem mais gente acessando o site de retail. Não é a mesma coisa em tudo quanto é categoria, mas os efetivamente de retail, sim, do total. Quem é o perfil também do Rio de Janeiro? Bom, quase 8 milhões de internautas por mês, homens e mulheres parecidos, 50.1, 49.9, não tem uma grande diferença, e uma distribuição de faixa etária também similar com o que a gente vê no resto do Brasil. Nada assim extremamente relevante. A gente vê que tem aí uma concentração grande de 25 a 44 anos, e aí você tem as pontas dessa nossa curvinha, muito parecida com a distribuição do... Tentei fuçar mais coisas que tivessem a ver, mas essas são as mais interessantes, do ponto de vista de acompanhar. E os principais sites de retail acessados no estado do Rio de Janeiro, a nossa mensuração é por estado, não é por cidade. Mercado Livre, B2W, Senova, Buscapé, Google, Alibaba, Alibaba, Netshoes, Walmart, Microsoft.com e OLX. Algumas categorias aí não são exatamente de venda, mas são... Então, entram nessa categoria nossa pela venda de softwares também. Então, essa seria a distribuição do Rio de Janeiro, que é também parecida com a mesma distribuição dos grandes sites do Brasil como um todo. E, basicamente, era isso que eu tinha para contar para vocês, trazer esse panorama que eu acho que vai dar um pano de fundo para as discussões com relação aos outros temas que vocês vão aprofundar hoje. Muito obrigada, Luciana. Palmas, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.